Agora vocês estão indo buscar o que agora? O reduto dos furtos lá, é bujão, é fogão, e os vizificadores, tudo da boca de fumo lá que ele vendeu. O repórter Dias Aguas conta aqui, aqui nesse local, os policiais aqui nessa residência, as informações de produto de roubo tá nessa residência. Essa senhora aqui, pelas informações do compasso dela, que ela troca os objetos por droga. E aqui os policiais agora vão entrar, a gente vai conversar com ela a respeito dessa droga aqui na região aqui de Nazária. Aqui foi encontrado o que aqui na casa dessa senhora? Aqui, só um fogão e uns objetos. Ela é receptadora no caso, né? Com certeza. É que rouba, aí o cara rouba e vende e dê pra ela. Mas outra pessoa... Isso foi por fumo. Tá, gente, foi encontrado aqui, foi encontrado muita coisa aqui, eles compram, vendem, o que é? Troca por droga, ela nega, porque está de resguardo, que é coitadinha. Mas a gente andou aqui, ela disse que não tinha nada. Agora a gente encontra fogão, vários objetos roubados de sítios aqui, de casa. E ela está com a crença de colo, né, essa gente? Ela disse que está de resguardo, mas assim não justifica, né? Fica difícil, né? A pessoa nessa necessidade, está ficando mentindo com a polícia, com fogão debaixo da cama, debaixo da criança. É um tablet aí, mostra pra gente aí. Então, ela é parceira do indivíduo? Rapaz, foi vendido tudo aqui, e isso desse foi trocado pelo fundo, né? É mentira dele, é mentira dele. Ela está dizendo que é mentira. É mentira dele, ele é muito mentiroso. Eu não sei, eu sei que encontrei os objetos aqui, na casa dela, de barra da cama, guardado. Mais uma prisão aqui, de produtos aqui, nessa resenha, porque eles estavam fazendo um arrastão. E aqui a gente arrastando mais um flagrante do Repórter 10. E aí E aí E aí